Tá aqui na minha vizinha Albina, ela falou pra eu pegar uns abacate aqui, que ela ia apodar o pé, aí já ganhei um monte de abacate e aproveitei pra pegar umas madeiras pra plantar as orquídeas, gente, aproveitei os toquinhos, né dona Albina? Maravilhoso aqui o quintal dela, ó, ela me deu uma mudinha dessa planta, vou mostrar pra vocês que eu não sei o nome, olha, quem souber, fala aí, ó, ela é maravilhosa, gente, deixa eu encontrar o sol pra ver se... Olha, ela tem umas pontinhas rosas nela, ó, tão vendo? Tá tolceira dela, então ela diz, quantos anos, dona Albina? Ah, olha, e ela diz que tira a muda, tira a muda e ela cresce mais, é assim mesmo, né, gente? Ela tem um quintal aqui de terra maravilhoso, pede acerola, olha as acerolas tudo no chão, olha aqui, gente, pede acerola, os passarinhos que amam, é acerola. Como que chama esse aqui, dona Albina? Esqueci. Ah, é romã, gente, olha o pé de romã, tá lotado. Uma delícia, ela é minha vizinha, olha, parece que eu tô numa chácara. É uma mini chácara aqui, né, dona Albina? Ah, meu Deus do céu, gente, o que eu peguei de substrato pra orquídea aqui, ó, dá pra ter noção por essa mesa, ó, olha isso. Olha aqui, gente, catei três sacos de substrato, hein? Ó, ouro, tem ouro agora pra plantar as orquídeas. Pessoal, ó, meu vizinho tá podando a árvore. Podou o pé de abacate dele, ó. Pessoal, fiquem comigo até o final do vídeo, vou mostrar pra vocês os cortes que foi feito, né, e é pro lixo, então, eu peguei pra poder plantar as orquídeas. Depois eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá bom? Vai deixando o seu like, inscreva-se ainda não for inscrito. Deus abençoe. Fica aí, olha, pessoal, já já vai cair. Tá difícil, mas eu não consegui. Pessoal aqui que faz o corte aqui em Palestina das Arves são muito bons. Tem muita experiência. É difícil, pessoal, a espécie de tamarindo, ó, muito alto. Olha lá, já vai cair, já já. Daqui a pouco vai cair. Vou puxar na corda aqui, ó. Em três, o outro cortando lá. Já já vai cair. Agora, depois de uns dez minutos com a serra lá, agora eu vou puxar, vai cair. Caiu, pessoal. Olha isso, gente, vai dar um trabalho aí. Esse exame é forte. Olha aqui, pessoal, ó, como que ficou a poda. Ela tava bem alta, ó, foi bem podada. E ali, ó, é o muro da minha casa. Eu moro vizinha mesmo da dona Albina. Ó, tem mais um pé de romã aqui. Ó o tamanho dos romãs, gente. Nossa, romã é uma delícia. Ó, eu não sei o que é isso, mas tô achando que é uma... Ah, não, não é não. Eu ia falar que era barba de véio, gente, mas não é não, é um arame. Gente, que delícia ficar aqui. Parece que tá numa chácara. Olha aqui os romãs, gente. Olha. Olha, coisa mais linda, ó. Tô bem saudável da terra aqui, porque, ó, os frutos, não tem nenhum bichinho. Muito bom. Ó quanta acerola no chão. Olha, deixa eu ver se a acerola daqui é doce. Vamos ver se dá pra pegar uma. Aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Deixa eu ver, gente. Gente, não tem acidez nenhuma. Olha aqui, pessoal. Tanto de substrato que eu catei. Vocês conhecem isso? Olha, isso daqui é cupim, gente. É o melhor substrato. Não tem cupim aqui. Ó, a gente vai plantar. Eu planto minhas orquídeas aqui. Você vai esfalilando, ó. Vira um excelente substrato, gente. As orquídeas amam. Aí eu peguei. Ó, eu ganhei essa espalda. Olha que coisa mais linda, pessoal. Depois, quando eu for plantar umas orquídeas aqui, eu mostro pra vocês. Faço um próximo vídeo. Olha que lindo, 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 lindo. Olha, gente. Madeira boa mesmo, olha. Dá pra fazer bolacha. Vou deixar umas guardadas pra fazer bolacha. Pra plantar as orquídeas. Foi um. Muito bom. Tem que pôr da árvore lá, né? Ó, tem mais algumas aqui. Eu vou fazer essa limpezinha. Tem uma que eu achei, gente. Olha, até oca, ó. Eu vou fazer um plantio. Mostro pra vocês também. As orquídeas amam. Né, Raninha? Tá comendo matinho, Raninha? Ai, achei esse toquinho lá também, ó. Olha o design disso, gente. Também vou plantar uma orquídea aqui. Olha que coisa mais linda. Já tem um buraquinho aqui, ó. Ó, show. Eu morro de dó quando eu vejo cortando uma árvore. Mas, ia pro lixo, né, pessoal? Como ia pro lixo, aí eu peguei. Olha, madeira boa. Sabe o que que é? É do pé. Esse daqui é do pé do abacate, gente. Eles podaram o pé de abacate também. Aí, do que jogar no lixo, né? Eu vou reaproveitar. Vocês vão gostar dos próximos vídeos. E aí, dona Albina, Deus abençoe por tudo, viu? Adorei fazer essa visita aqui na sua casa hoje. Viu? Sempre bem. A minha casa também tá aberta, que é do lado, gente. Mas ela não vai? Ela passa lá na frente e fala oi. Mas qualquer hora dá certo, né? Não é não, gente? São Antônio também, ó. São Antônio fez força hoje, hein, São Antônio? Também. Mas fez força, hein? Puxando essa corda. Não é fácil não, gente, pô da árvore. Não é fácil não. Deus abençoe, viu, São Antônio? Você também, Deus te abençoe. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, tá bom? Deus abençoe. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.